Vamos ser educados, vamos ser educados, abrir a porta, chegamos, chegamos, pera aí, antes de cumprimentar a galera, não só o Quinjão, não que eu tenha, mas agora eu posso cumprimentar vocês, salve galerinha, salve Mauricião, mais um vídeo aqui no canal do Renato Cariani, meu paizão, e vamos aí né, me dando dinheiro, vou pegar até minha mala agora, acabou de chegar do Guarujá, acabou de chegar do Guaru, 10 dias para chegar aqui, não é nada, mentira foi rapidão, menos de uma hora quase eu acho, e aí um cara mó legal foi te buscar no aeroporto, não, no aeroporto, na rodoviária, um cara mó legal foi te buscar na rodoviária, eu vim de barco do Guarujá, como que dá fazer isso em forma de ser? Ah mano, não sei velho, hoje em dia eu não duvido mais nada, o Guarujá é o Guarujá passado, o carro do Paizão tá pronto hein, tá pintado, olha só a dona, pintado de preto, vai tirando hoje é campeonato do Pobre Louco, né? É hoje, é hoje, o vídeo sai amanhã do Pobre Louco, aí esse aqui vai sair depois, isso aqui eu vou tentar jogar hoje, vamos ver, o cara nem bate na porta mano, já chegou, nem bate na porta já vai entrando, e aí filhão, como é que você tá? E aí da praia? Chegou agora? Chegou agora? Longe, né filhão, que hora eu saí de casa? Eu saí de casa era 1h30, cheguei 2h30 aqui, 1h30? 1h30, sentei, já comeu? Sim, já comi, como é que tá o Poffe? Poffe tá vindo, como é que tá o peso? O peso aumentou um pouquinho mais, 86, 86kg, agora tá vindo gradativo né? Mas 86kg pra 1m67, pela idade que você tem, tá bom pra caramba, e esse aparelho aí? Tem que colocar, arrumar os dentes, pra ficar com um pouquinho mais. Beleza. Qual é esse joguinho aqui mesmo, Marcelo? É tipo um caça-níquel, né? Caça-níquel, isso. E aperta o stop. Oh! Oh, já é ganhado. Dá-se o seguinte filhão, seu pai tá com fome, e eu quero convidar você pra cozinhar pra mim. E agora, cozinhar é ser o mesmo. Um bom atleta cozinha muito bem. Não sei disso não. Não sei disso não, meu irmão. Mamãe cozinha pra você? Ela me ajuda bastante, né? Você fazer um ovo assim e tal, você é o máximo que eu consigo fazer. Ovo? Não, ovo e frango na comida agora. Arroz. O seguinte, melhor de cinco, você joga uma, eu jogo uma. Se você ganhar, a gente deixa esse negócio de cozinhar de lado e você vai dar uma volta de Porsche pelo bairro. Nossa! Mas, 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 se você perder, eu vou ficar sentado ali trabalhando um pouco e você vai desenhar pra mim. Detalhe, você sabe que a Tati faz a maioria das vezes a minha comida, eu sou um cara chato pra comer. Eu não como batata doce com casca e frango seco não. Sou exigente. Beleza. Aí ele quebrou, aí ele quebrou. Lá, destope aí quando você quiser. Errou. 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 Errou, errou. 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 Errou.象 Privado. Errou. 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 Errou.like. Errou. Im拜ú. E aí… Jawabete. Errou. Vamos lá, mais um voto. Você acerta aquela gol originally tahina com execosão acerta com Vamos dar um rolê de Porsche, filhão, você escapou filhão, vou dar uma dica para você, começa a aprender a cozinhar, porque da próxima você não vai escapar não, hoje nós vamos dar um rolê de Porsche pelo bairro, antes eu vou comer alguma coisa, já, porque eu perdi a aposta, que hora você comeu? Eu comi era uma hora, então vai comer de novo, a mamita já está preparada, vou dar um rolê de Porsche, qual a chance? Qual as mamitas você trouxe? Aquele robôzão do tiozão, o robôzão está guardado na empresa, quantas mamitas você trouxe? Duas, então duas, agora são? Tá bom, eu vou preparar depois um shake, um shake de mil calorias, que nós já fizemos um vídeo, você assistiu o meu shake de mil calorias? Vou fazer um shake de mil calorias para o gnomo, se você não assistiu, o Maurício vai deixar aqui na descrição do vídeo, shake prático e calórico, aí a gente faz um shake antes de sair, tá bom? Vamos ver assim, então pega a sua comida, imagina o robôzão do tiozão, ahm 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 mas aqui é bom silêncio né? Faz um duplo aí, por que? Só pra... Eu não entendi Caramba Caprichado na pimenta Já almoçou Maurício? Já O que você comeu? Crepe Crepe? Não? Você viu Stories do Gnomo? Não Subindo no ônibus da rodoviária com máscara É mesmo? É Entrou no carro Roque em gel Saiu do carro Roque em gel Isso aí Tem que se prevenir Não vai esquentar filho? Não vai esquentar? Não vai esquentar? Pra cá Torneira Parece a máquina Maricão A galera deve estar ansiosa Pra campeonato do pobre louco É hoje né Virão? É hoje Tá seco? Tá bem condicionado né? E foi a preparação em 25 dias, 30 dias Eu tô assustado porque ele achou que não ia conseguir secar E foi uma finalização muito diferente das que ele tá acostumado a fazer Então Tá zerando tudo né? É Eu não zerei o sal dele Eu não zerei a água dele Hoje mesmo ele já tomou água Não tomou muito Mas já tomou uma aguinha aí Uns 500ml de água Então tá sendo um aprendizado pra ele Tá legal Hum Feijãozinho né Maurício? Comida que todo brasileiro gosta Pois feijão, carne A gente tá falando muito A gente tá ouvindo muito na TV aí Sobre essa epidemia né O pandemia Pessoal Eu trabalho na indústria farmacêutica Há muitos anos Filhos e bactéria É algo que eu Sempre estudei e trabalhei muito Por conta da minha profissão O que que eu posso dizer pra vocês? Nem muito ao céu Nem muito ao mar Ou seja Não tenha um pânico absurdo Ao ponto de você de repente espirrar E achar que tem que ir pro hospital Mas também Não acredite Que isso pode não vir a lhe atacar O que que você faz? Primeiro, cuide das mãos Evite o contato das suas mãos Com a sua boca Se você tem mania de roer a unha Ou de ficar passando a mão na barba Evita isso Isso é muito sério Se você menina Tem mania De ficar toda hora Passando a mão no rosto Pra se arrumar Ou passar a mão no cabelo Cuidado Álcool em gel Não tem? Lave as mãos É a mesma coisa Evite cumprimentar as pessoas Nesse momento Com beijo no rosto Evite até apertar as mãos De outra pessoa Faça como os japoneses Japonês Não cumprimenta você Tocando Na sua mão Não sei ao certo Por que? Mas vai que É até uma questão de segurança Se reverenciam Através de um curvamento do tronco Então Não precisa Curvar o tronco Como os japoneses fazem Mas aprendam com eles Sem toque Vamos fazer um esquema brasileiro E aí mano? Beleza? Tranquilo? Cuidado com o que está rolando Aí pronto A pessoa já tome Muito importante Você ter alguns cuidados Por exemplo Se você está espirrando Tossindo Não vai pra academia Porque você pode Não só assustar outras pessoas Como você pode realmente Estar com os sintomas E transmitir para os outros Pense nos outros Da mesma forma Que se você estiver saudável Calma Ainda não tem Alarde Pra você ficar em casa Não trabalhar Nem em locais públicos A própria Organização Mundial da Saúde E os Órgãos Governamentais Brasileiros da saúde Lhe darão O alerta correto Caso isso Se alastre mais Ainda não é o momento Mas Infelizmente O Arnold Classic Foi cancelado Com atletas Que estavam se preparando Para a competição Perderam A sua competição Ah Renato Mas o Arnold Foi adiado Tudo bem Mas eles estavam investindo E trabalhando Para competir Daqui seis semanas O físico Não consegue esperar Quatro Cinco meses Você pronto Então perde sim A preparação Perde dinheiro sim Perde muito esforço Então Nós sentimos muito Pelos atletas Mas não é culpa Da organização De forma alguma Pelo contrário A organização Está sendo prudente Está perdendo muito dinheiro Porque eles também Investiram muito Mas para proteger a população Mas sem alarmes Tá pessoal Sem pânico excessivo Ele é realmente Algo novo Para o seu organismo Então você não tem Imunologia Contra esse vírus Se esse vírus Vir a lhe afligir Você pode realmente Ter impactos Muito maiores Do que uma gripe Convencional Mas ele é Um Cara No estilo da gripe Não muda muita coisa não Provavelmente Se você é um adulto Saudável Os sintomas serão Muito fracos E levarão você A um sintoma de gripe Agora Se você é um idoso Se você tem Problemas pulmonares Se você é um fumante Aí você tem que ficar Um pouco mais preocupado O que você está comendo aí Filhão? Macarrão e frango Boa 250 160 de frango Quem fez? O macarrão fui eu O frango foi o mesmo Que foi Dá para ver que o macarrão Foi seu mesmo É macarrão na água Tirou da água Colocou na... Na... Né? O frango bem amarelinho Não foi ele O frango bonitinho Foi a mãe Seus pais estão bem filho? Sim graças a Deus Estou super bem Estão felizes com o seu projeto? Com o seu trabalho? Sim Minha mãe está me cobrando agora Cobrando o que? Teve um outro dia Que eu dormi a tarde E faltava vários mimimas Mas para mim Fazer a refeição Aí tipo Dei uma atrasadinha Acordei e tal Pensei que tu não ia acordar Para fazer a refeição Depois precisa agradecer sua mãe Sim ela está me ajudando muito Muito mesmo De verdade Logo mais pessoal Vocês vão Conhecer Qual será a competição do Gnomo Agora não dá para a gente escolher Até por conta dessa situação aí Desse risco de epidemia Provavelmente as próximas competições serão canceladas Mas estamos aí Só esperando essa onda brava passar Para escolher a competição Enquanto isso Crescer Crescer Tomei, comei Tomei, comei É o mero para poder Crescer Só para falar que tem Nós não somos irresponsáveis Não somos irresponsáveis Vamos lá Menor de idade Uma criança Uma criança Não habilitada É porque não tem altura Para dirigir o carro Será que o Renato Tem a cadeirinha de criança Para ficar na frente? Sacanagem Moço Sacanagem Moço Olha Ficou bonito Olha Deus me livre Ele gravou uma somática Gravei Ele falou Deus me livre Eu bater um carro desse Renato Deixa eu perguntar A cadeira de criança você tem aí Para colocar para ele dirigir? Sacanagem Deixa esse Bob Esponja Depois de reclamar Vai cortar essa parte do vídeo Não corto Não corto Não sou desses Então Eu não sei se estou com medo ou não De ir no carro Dentro do carro Eu acho que vou filmar do lado de fora Você saindo com o carro Será que ele vai deixar o carro morrer automático assim? Não dá né? O carro não vai morrer O carro não vai morrer filho Bora filhão Vamos pressão Meu Deus Tá e agora Como dá para colocar o banco para frente aqui? Onde fica a porta? Tem uns botões do seu lado esquerdo Vai descer? Vai deitar naquele estilo? É Ele está descolado Aí você pode levar o banco para frente também É o de baixo Ah Esse é para cima Tem mais um botão Ah Ah beleza Isso Acho que está bom Põe o cinto Sim Põe o capacete Maurício Olha o espaço que ficou aqui atrás Maurício ficou uma king size atrás dele Vertical não Aqui é o carro normal? Tipo o da direita que é o que acelera? Ah você nunca Você nunca dirigiu o carro automático? Nunca Então tá O carro automático é o seguinte É Você vai ligar o carro Aí a gente vai posicionar O câmbio no drive Apertando esse botão e levando para o drive Aí você só acelera e freia Então sim O carro não precisa trocar marcha Não tem risco de um carro morrer Ah Ah Tá bom? Vai ser tão ruim que eu vou deixar ele morrer Qual foi a última vez que você dirigiu um carro? Ah faz uns três meses Então tá Liga o carro primeiro Do lado esquerdo Esse carro é diferente O botão de liga e desliga do carro é do lado esquerdo Ligou? Não Você tem que botar Aperta o freio Você tem que pisar no freio E apertar e girar a ignição Gira Gira Aí O carro tá ligado Ligou Quando você apertar o drive É para ele pular qualquer coisa Entendeu? Aperta o botão ejetar Puf Eu não vou passar Porque eu olho ele tá com boa Você não passa Não? Não dá Dá pra passar É o seguinte Quando você apertar esse botão Trouxer o câmbio para o drive Você tem que manter o pé no freio porque ele anda sozinho Hum Entendi Bem lento mas ele anda sozinho Então vai lá Ó Outra coisa Você usa sempre o pé direito Eu vi você tentando pisar no freio com o pé esquerdo Não Sim O pé Só para a embreagem Então esse pé vai ficar descansando Ele não trabalha Direito e esquerdo Isso Vamos lá Liga o carro Tá ligado Pensa que você é um garoto de 18 anos Andando num Porsche Então relaxa e curte Esse que é o medo Esse que é o medo Não precisa ficar nervoso Tá bom? Se você bater o carro O máximo que vai acontecer É eu enterrar você no terreno vizinho aqui ó É Meu Deus do céu Valei pro ar o vídeo O pretinho que tá na frente desse branco aí passa longe tá? Não mira nele Não mira nele O pretinho é do Maurício O branco é da Tati Tá? O carro pretinho que tá na frente ali Olha aquele fotozinho ali Ele já colocou estrategicamente na frente da Tati Pode ser o último a bater Pode ser o último a bater Aperta o botão Leva pro drive Agora você vai esquecer o câmbio Agora é acelerador e freio Tô Tá bom? Não 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 Olha só tem um Ai meu Deus do céu Lembrando tá gente O Gnomo tem carta de motorista Se ele não tivesse carta de motorista Eu não faria esse tipo de brincadeira com ele De andar sem carta de motorista Não mostrei pra galera Mostrou já a carta né? Tá reclamando Porra Você tá parecendo o bisavô da Tati de 85 anos dirigindo Mas, mas, mas tudo bem Tá perfeito isso Tá bom Andar num Porsche a, deixa eu ver Dez quilômetros por hora Ele tá estranhando, o Porsche tá estranhando Ele deve tá reclamando Olha o que tá acontecendo aqui Olha meu Deus, tá vindo o carro Porra, por que tem um carro fora do carro? Meu Deus Não Porra 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 aqui Agora você vira e vai pra lá Olha Olha Ele não dá certo Nossa Relaxa Ele tá ficando basicamente no meio do avô É um bairro né Um bairro de condomínio fechado Você tá mais acostumado a andar de moto Sim De moto Filho É Os garotos na sua idade Final de semana é festa Gandaia Gosta de beber Gosta de fumar Bagunça Você Tem dia que sente assim Inveja deles Do tipo Poxa meu Queria ir pra aquela festa Queria Sair ali Fazer aquele rolê Queria sair Curtir uma festa Uma bagunça Tomar umas Você sente? Não Não tô perdendo um ano Lá na festa eu não Acho que não Acho que eu não perco nada Tipo em festa É Prefiro ficar em casa Como falou Você se sente feliz assim? Me sinto feliz Levando esse estilo de vida De casa Pra faculdade Faculdade pro trabalho Trabalho pra Sempre foi assim Pra academia Sempre foi assim E quando eu saio Tipo Eu pego minha bicicleta Eu vou até Tipo Um lugar Até a praia Tipo assim Aí você fala Não é boliche E elas não são garrafinhas Elas não sabem o risco Que elas estão correndo Nem imagina Nossa Imagina que tem um menino Produto Sim O Silvio As meninas produzam Opa Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Beleza Alpista daqui Que alta Uma pergunta O Silvio Se eu tinha inveja Quando vi a rapaziada Saindo direto Então Na verdade filho Quando eu tinha a sua idade A minha vida era uma vida muito sacrificada Poucas lembranças eu tenho Poucas lembranças eu tenho Que me fazem recordar com alegria da minha infância Você passou a adolescência agora Tá entrando Começando a entrar na fase adulta Da minha infância até os meus 24 anos Foi só luta Luta contra a miséria Luta contra dificuldades Luta contra Humilhações Então Eu só gosto de lembrar da minha vida dos 24 anos pra frente Dos 24 anos pra trás Poucas coisas me fazem recordar muito bem Qual o desafio agora fica? Você vai ter que abrir aqui e virar lá ó Sem derrubar os cones É a prova da habilitação Virou? Vai pra lá ó Vai dar ré Vai dar ré Vai dar ré Vai dar ré Pode acelerar um pouco mais Vamos lá Vai dar ré Vai dar ré Quatro vezes Eu tinha batido já dez vezes Então eu gosto de lembrar da minha vida dos 24 anos pra frente Filho Poucas Boas lembranças da minha infância Infância regada a trabalho Há muito bullying na escola Quem me libertou do bullying foi a academia filho Quando eu comecei a treinar com 16 anos de idade Quando eu comecei a treinar com 16 anos de idade eu comecei a treinar pra fugir do bullying Gordinho, de óculos Feinho, pegava ninguém Filho, eu fui beijar a primeira vez com 16 anos de idade Com 16 anos de idade você já estava na corrida faz tempo Não sei disso não Vai pra cá Com 16 anos de idade você já estava na corrida faz tempo Sim, claro Mas graças à academia eu retomei minha autoestima Comecei a mudar o meu físico Peguei gosto E com 21 anos de idade já fiz a minha primeira competição 21, 22, 23 anos de idade Não foi difícil fazer a sua primeira competição? Em questão financeira Foi muito filho, foi muito Na verdade foi quase nada de investimento Nada, quase nada Foi na cara e na coragem mesmo Treinando Numa academia que era muito mais em conta Que era Nautilus Em uma academia que só tinha atletas old school É aquela que o Giga treinava também? É aquela que o Giga treinava Foi ali que nós nos conhecemos, eu e o Giga E competindo ali Aí depois com 22 anos de idade eu já tive que deixar as competições Pra me dedicar só ao trabalho mesmo e tentar mudar o meu destino Um destino que vinha de pais humildes que não tinham condições de me ajudar Mas graças a Deus eu consegui mudar meu destino Estamos no final Tamo aí Maurício não sabe o que eu pego aqui Eu preciso ver essa parte alta Estamos esperando você esperar a gente falar Um braço estímulo 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 Maurício, pra mim ele por enquanto está aprovado Ah, tá de boa Até E se fosse o carro maluco? Aí a resposta não seria a mesma Aí eu já não sei Perdeu um pontinho aí nessa corinha Deu um sustinho Não, não Nada Tá, mandou bem, pô Tá de boa Tá mandando bem, hein Pra quem ia ter cozinhar pra mim Nossa, eu tô doido Ia cozinhar pra mim Eu tô achando que entre cozinhar e dirigir Você passou, foi lindo no dirigir, viu filhão? Que bom Passou, foi lindo no dirigir Pensamos, vai passar vergonha no quê? Não, não passou Não passou, não passou vergonha Pode terminar já, moço Bonito seu condomínio, hein É bonito, né? Olha que legal É bonito, ó Quando eu tiver meu aumento Eu vou tentar comprar um outro Lá vem você no... Pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês Vou explicar uma coisa pra vocês Você não vai cortar Se você cortar isso da edição Se você cortar da edição Eu vou cortar seu décimo terceiro Esse é o acordo, ó Fechado? Não existe no Brasil Um cinegrafista que ganha mais que o Bob Esponja Não existe Não existe Kondzilla Duvido que você pague mais pros seus cinegrafistas Mauricião Ele é O... O... O Onassis Mauricião é o Onassis da ostentação da maromba Nossa, eu não falo um negócio desse Que a galera vai achar que eu sou de bom Você fica pedindo aumento? As pessoas estão fazendo bullying comigo Achando que eu tô judiando de você, tá? Trabalho escravo Trabalho escravo, deixa ele Não, eu nunca falei... Vou apresentar seu holerite aqui um dia pra galera Pra galera se assustar E querer o seu emprego Vamos falar assim Hashtag Renatão Contrata eu Larga Bob Esponja Não, aí a galera começa em cima Não, paga menos que eu trabalho mais Exatamente, você vai ver A galera vai começar a falar assim Nossa, por esse valor aí eu trabalho pra você Renatão Por esse valor aí eu trabalho pra você Lavo, cozinho E ainda te dou uns beijinhos Rapaz Se você exigir uns beijinhos Eu largo o trabalho Não importa Pelo amor de Deus Eu não sei com essa cabeça enorme Deus me livre Vou ter pesadelos Curtiu, Gui? Pô, da hora Nunca tinha dirigido de carro automático Agora aqui tá cheio de polícia Nunca tinha dirigido de carro automático? Nunca As polícia As polícia Nossa, por isso Nossa Você vai falar Nossa Essa subidinha se o carro fosse automático, hein? A vantagem do carro Se o carro fosse manual Essa subidinha se o carro fosse manual, hein? Eu não sei fazer subida assim com o carro manual Não sei fazer Com o carro automático você viu que isso é bom, né? Sim Uma coisa muito diferenciada a sua Você não deixou o carro morrer Você pega um carro automático e não deixa o carro morrer, hein? Isso é top? Eu sou top Top Pegou o carro automático e não deixou o carro morrer Isso vai ser Vamos ver Eu vou gravar até o momento que ele parar o carro Pra ver se A baliza? Se não vai deixar morrer Agora você vai ter que virar ali Eu vou ter que fazer uma baliza, sabe? Aqui? É mais o que não é contra o outro? É mais o que não é contra o outro É a próxima Isso 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 É mais rápido só Mas Tá no plano Era pra ter conversa No final de quando você tá com um carro 1.0 Não tem força, né? É culpa do carro, né? É um carro muito fraco Vamos lá, coloca dentro da vaga lá do estacionamento Meu Deus Onde? Lá dentro do estacionamento Meu Deus Renato, melhor não, né? Pô É só a sala ali, Renato Ele vai colocar o carro dentro da sala E aí, só no freio Mais Mais E vai ter um sensor ali que ele vai começar a te avisar Pode descer Agora você vai colocar o carro no P de parar Puxa o freio de mão Puxa ele pra cima Puxa O que foi? Isso é o freio de mão? Isso é o freio de mão? Isso é o senhor Fechado Se a pessoa quer fazer aqui Caramba É puxar na cadraga Aqui é quase uma remada Aprovado Fechando Fechando o vidro Tá muito sem graça esse passeio Não pode ser Fechado Aprovado? Aprovado Eu que pergunto Parabéns, aprovado, filhão Muito sem graça Não teve emoção O que? Não teve emoção Pessoal, nós estamos agora a caminho Pessoal, nós estamos agora a caminho Da competição do Pobre Louco Vocês estão recebendo esse vídeo Just in Time Mauricião, rápido como uma flecha Gravou esse vídeo hoje Já editou pra vocês acompanharem em tempo real Hoje, competição do Pobre Louco Estamos todos torcendo por ele, né filhão? Vamos lá, torcer por ele Torcer muito por ele Prexigiar ele Vocês vão assistir toda essa competição amanhã Amanhã, domingo, ao meio-dia Por favor, estejam lá no nosso canal Porque o Mauricião vai soltar O Mauricião já fez cara feio Por que, Mauricião? Porra, meio-dia? Meio-dia, cara, sabe por quê? Que hora a gente vai chegar? Hã? Que hora a gente vai chegar? Hoje a gente vai chegar tarde Uma hora, né? Mas o Mauricião é ponta firme Meio-dia, amanhã ele está entregando esse vídeo pra nós Pessoal, se você curtiu, curte, compartilha Lembrando que é semana Voltamos à ativa Com força total Off-season do Gnome Vocês vão acompanhando É nóis Eu que vou dirigindo, ó A chave ficou comigo O carro tem um formato de carrinho, ó É, da hora Formato de carrinho Top Tchau, tchau